Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que se nós vivemos essa realidade de noiva com o Senhor como noivo, se vivemos essa história de amor das virgens com o noivo, nós seremos vencedores e reinaremos com o Senhor. É de Cristo e a igreja que vem essa linhagem real, uma nova linhagem real, já não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, uma linhagem real celestial. Nós sabemos, ninguém pode resolver os problemas do mundo de hoje, somente Cristo. É com tristeza que vemos ainda filhos de Deus, crendo que sistemas terrenos, governos terrenos poderão mudar essa terra, só Cristo pode. Por isso Cristo virá e Cristo reinará e os vencedores reinarão com ele. Isso está muito claro em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz Também em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, Em Apocalipse capítulo 26 e 27, nós temos a menção de que os vencedores reinarão ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E também em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Essa porção de Apocalipse capítulo 12, versículo 5, tem um íntimo e um forte relacionamento com esse versículo 16 do Salmo 45. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Está vendo? Está vendo o resultado desse viver do noivo com a noiva? É uma geração de vencedores. É uma geração de filhos que serão príncipes por toda a terra, governarão essa terra juntamente com Cristo, reinarão com Cristo. Isso é algo muito importante. É porque nesse relacionamento com o Senhor, o Senhor se dispensa a nós. O Senhor trabalha o seu ser em nosso interior. E cada vez mais, a natureza do rei é operada em nós. O Senhor vai nos aperfeiçoando para nós, um dia, reinarmos com Ele. Talvez você pergunte, irmão Miguel, por que eu passo por tantos problemas nessa terra? Eu quero lhe dizer, amado irmão, amada irmã, que você, ao passar por isso, você não está passando sozinho. Cristo, que é o seu noivo, que é o seu rei, está passando com você. E está aperfeiçoando você para que um dia você reine com Ele. Nós já mencionamos em comunhões passadas. Hoje, você permite que os problemas reinem sobre você. Que os problemas governem você ou você reina sobre os problemas. Você que está por cima dos problemas. O Senhor está nos ensinando a reinar todos os dias. E é devido a esse relacionamento íntimo com o Senhor. Essa comunhão com o Senhor. De uma noiva com o noivo. Do noivo com a noiva. O Senhor vai nos ensinando a reinar. E um dia reinaremos com Cristo. Por quê? Porque com Cristo nós aprendemos a reinar. Em cada dia da nossa vida. Agora, nós somos a descendência real. Somos membros do corpo de Cristo. E a natureza divina em nós é uma natureza que nos faz reinar e reinar em vida. Louvado seja o Senhor. 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 Louvado seja o Senhor.